Fala galera do YouTube, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal do Rafinha Que o nosso amigo Iago aqui vai atirar aqui O alvo tá lá no fundo lá, vamos ver se ele vai A concentração dele aqui, ó Nossa, tirado de elite Ixi, passou a bala assim Leva lá, vamos lá, leva lá se ele acessou Passou assim Desculpa aí galera Pegou na árvore, mas só que não corrou Caiu assim, eu tô te falando Mas eu mirei acima da camisa, porque não tem cabelo A galera vai ver o alvo do cara aqui agora Ele falou que pegou, né? Pegou, pô Pegou assim, ó Qual foi a tua? Cadê a tua? A minha é essa daqui A tua foi essa Olha aí, ó Olha aí Pega, pega, pega Pega o alvo aí galera Deixa aí não, deixa ali pra tu marcar o teu, caramba Aqui foi a minha galera, vem aqui cadê? Deixa eu ver O cara tá botando a mão aqui A minha foi a minha aqui galera A minha foi bem aqui, meu tiro Aqui o do Henrique, do Iago Ele falou que só bateu Mas nunca E dá pra gente tirar depois as balas doido Não presta mais não Hã? Será? Fala galera, aqui é o Rafael aqui Fuzelero naval Passando o curso aqui pra snipe É isso aí, vamos ver o resultado dele Se ele vai passar ou não Bora ver lá, mano Pegou embaixo da camisa Que eu vi Ixi, acertou, mano Vem aqui o teu Alvo novo galera Aqui, ó O teu foi acima do meu ainda Alvo novo aqui, mano Gravou Aqui o meu O do preto O do Rafa O meu aqui, ó Do Correçaí, ó Até agora o meu tá aí Esse daqui é o dele O teu foi esse Meu é esse daqui É isso aí, galera Porra, valeu galera Tchau 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 Tchau